Amigos do Redação Brasil, já estamos aqui na Lagoa das Bateias Com a equipe que está dando talento aqui E eu estou com ele, com o mestre Lucas Batista E nós vamos falar aqui sobre os avanços dessa obra importante aqui na zona oeste de Vitória da Conquista Lucas Batista, quais são agora os próximos passos aqui na Lagoa das Bateias? Bom dia Matheus, bom dia Redação, bom dia Conquista Nós estamos aqui agora nessa próxima etapa Como vocês podem observar, nós recebemos ontem um grande volume de água Aproximadamente 23 milímetros caíram aqui na Lagoa Nós temos aqui um clube ônibus aqui que ele dá a questão da umidade Todo o sentido aqui da água Então assim, nós estamos agora criando uma nova estratégia Que é retirar o centro da Lagoa ali, a parte do meio ali Já está sendo cortado o material para retirarmos ele e trazer aqui para a ponta Também, para justamente isso Como você vai passar comigo lá na ponta, você vai observar Que nós já estamos chegando na Avenida Brumado Já na ponta, ou seja, já tem um círculo grande, um espelho já considerável Isso aí vai fazer com que a gente consiga avançar o quanto antes Para que no aniversário da cidade a população possa ter uma surpresa maior ainda Com a beleza que é esse espelho d'água Lucas, eu ia te perguntar justamente sobre o aniversário da cidade Mas ainda vai ser um segredo, né? As pessoas serão surpreendidas aqui Ou você pode...